De ontem, um homem suspeito de matar uma mulher e ferir outras. Lembra daquele caso de cruz do Espírito Santo? Onde o cara chegou lá com o artimanho, ele disse Vem aqui ajeitar o celular, queria conversar com a mulher. Espancou a mulher, a ex-mulher, espancou o sogro. Chegou a ferir a própria filha e espancou a cunhada. Lembra que a cunhada morreu? Pois é, foi dia 19 de julho. Ele foi preso ontem, me dá aí, vai. O suspeito de 28 anos estava escondido na zona rural de cruz do Espírito Santo desde o dia que praticou o crime. Ele chegou na tarde do dia 19 de julho na casa da ex-companheira dizendo que queria consertar o aparelho, o aplicativo do WhatsApp. Inventou essa desculpa para entrar na residência, mas ela logo percebeu que ele não tinha boas intenções, fechou o portão. Mesmo assim, ele arrombou o portão, entrou na residência e desferiu alguns golpes de faca contra ela. A cunhada foi defender, foi golpeada também, assim também como o ex-sogro, que levou um golpe de faca na boca. Até a criança, filha do casal, de um ano e sete meses, foi atingida com golpes de faca. A cunhada foi encaminhada em estado grave para o hospital de trauma de João Pessoa e infelizmente não resistiu. Após um trabalho de investigação da Delegacia Seccional de Santa Rita, o suspeito foi localizado nesta terça-feira, escondido, como eu já disse, na zona rural do município e agora deve responder pelo crime. Ele foi preso por força de um mandado de prisão expedido pela justiça após ser identificado como o principal suspeito deste crime. Eita! Olha aí, ó! Estou mandando aqui, mandaram até aqui para um grupo aqui, depósito para a dona Ana Mari José, tá? Com provanto que estão colocando aqui.